Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch, obviamente falando sobre o próximo herói do Overwatch. Por quê, galera? Porque a gente recebeu um novo teaser da Blizzard, é a segunda revelação já. A primeira eu já mostrei pra vocês, a gente já discutiu bastante sobre ela e essa aqui é a segunda. Assim como eu falei pra vocês no vídeo de ontem, né, que o novo herói pode ser anunciado essa semana e eu acredito muito que isso vai acontecer, tá galera? Então vamos fazer o seguinte, vamos lá mostrar pra vocês o novo teaser que a Blizzard liberou no Twitter oficial deles, tá? Basicamente o teaser é a mesma imagem, é o mesmo vídeo, o mesmo lugar. A gente já falou sobre esse local que, pelo que parece, pela posição das coisas, pela posição da coluna, pela posição da escada, também a sombra na parede, é Rialto na Itália, que é o novo mapa. Agora, a questão agora desse novo teaser é que eles colocaram o título de Rolando e no meio dessa imagem, no meio desse vídeo, aparece uma bola passando rolando. A primeira coisa que me veio à cabeça é tentar pausar aqui o vídeo e tentar entender melhor o que seria essa bola passando, tá galera? E o som que aparece no vídeo é um som de metal mesmo, não é nem de rocha, e sim de metal mesmo, passando pelo chão. E é meio esquisito, sabe? É parecer essa bola sem nenhum sentido. A gente continua ainda em cima do muro, sem saber pra qual lado a gente jogar nossas fichas. Tanto é que aparece aí na imagem Raymond, aparece Rainha de Junkertown, também pode ser Antônio, referência a algum herói de Rialto, né? No caso, herói não, é o vilão de Rialto que foi da retaliação, que é o Antônio. Temos também, talvez, ali, referência de Maximilian, tem o nome Horizon. Então tem muita coisa, galera. Assim, pelo que parece, pelo que parece essa bola, parece ser alguma, sei lá, pode ser a nave, a cápsula que o Raymond conseguiu chegar à Terra. Ele fez um plano, né, lá no novo mapa de Horizon. A gente vê um plano dele, que a Blizzard colocou, que mostrava como que ele fez pra sair da jaula dele e conseguir escapar. E a gente sempre fica se perguntando se ele escapou pra Terra mesmo. Não digo junto com o Winston, mas de algum jeito, a gente vê que tinha uma cápsula lá que era acoplada a algum local e tal. Até vou deixar um card aqui em cima com um vídeo de Horizon. Assim você pode ver exatamente o que a gente estava falando naquele vídeo e explicando. A gente falou uns 20 minutos sobre isso, tá? Então a gente fica aqui na expectativa de um novo teaser amanhã, né? Porque esse aqui não mostra muita coisa. Mas se a gente parar e botar esse foco todo nessa bola, que seja uma cápsula do Raymond, a gente estaria mais próximo dele do que próximo de Rainha de Junkertal ou próximo de Antônio, tá? Então isso aqui meio que é uma incógnita ainda, mas eu tô trazendo aqui pra vocês rápido porque acabou de sair há 20 minutos atrás. Então eu quero deixar vocês atualizados sobre tudo que acontece, todos os teasers que aparecem sobre o novo herói. Então eu vou trazer tudo aqui pra vocês super rápido sempre que sair, tá? Então amanhã à tarde deve sair algum outro teaser ou à noite. E galera, vamos utilizar esse tempo que a gente tem, os comentários aqui embaixo, pra debater junto sobre essa bola de metal que tá passando pelo mapa de Rialto, né? Vamos tentar debater. Vocês colocam as teorias de vocês. Eu coloquei aqui o que eu penso agora vendo pela primeira vez. Tô dando minha primeira impressão desse teaser novo. Minha primeira impressão é que pode ser a nave, pode ser a nave não, né? A cápsula que o Raymond pode ter chego na Terra. Então é o que eu consigo pensar agora, né? A gente tá em época de Copa do Mundo, não sei. A Blizzard pode tá fazendo um trollzinho, colocando uma bola rolando aí por causa da Copa, né? A gente não sabe. Enfim, galera, comenta aí o que você acha. A gente vai debater junto nos comentários. Se inscreve aqui se você for novo no canal. E a gente vai conversando sobre o assunto, ok? Bom, galera, tô indo nessa então. Valeu, fui! Tchau, tchau.